E vamos nós lá nessa... nesse... O que é isso? Trava a língua. Mas nós vamos hoje no terceiro vídeo falando sobre o livro que eu estou lendo, que é uma tarefa de casa que eu assumi com o livro e como sugestão do próprio livro para eu aprender a internalizar as ideias dele. E aí eu vou falar hoje então sobre o capítulo 1, que é o primeiro hábito de ser proativo. E algo assim que me chamou muito a atenção e que vale a pena compartilhar e falar com você, e eu quero falar, é sobre preocupações, que todo mundo nessa Terra tem preocupações. Mas aí esse capítulo ele ajuda a separar certos problemas e certas preocupações, nossos círculos de preocupação. Então, geralmente a gente gasta muito esforço e muita energia com preocupações que a gente não consegue resolver. E aí deixa... nós deixamos de ser proativo. Deixa eu mostrar para vocês o círculo que ele sugere aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu chegar perto. Aqui é esse círculo, tá bom? Então aqui ele fala círculo de preocupações. E aí ele divide esse círculo da seguinte forma. Eu vi aqui, legal, se vocês conseguem ver também aqui, ó. Tá bom? Então eu vou explicar para vocês o que é que eu achei interessante nessa ideia aqui. Então, primeiro círculo de preocupação e círculo de influência. Tá? Então aqui, ó, ele fala assim, ó. Tá vendo? Que é o círculo de preocupações e círculo de influência que eu acabei de falar e vou repetir de novo. Qual é a ideia, então? A gente pode ter duas atitudes onde as preocupações, elas nos abafam, abafam o nosso círculo de influência ou a gente pode pegar o círculo de influência e influenciar nossas preocupações. Vou explicar isso de maneira melhor, como foi que eu entendi isso. A gente tem preocupações, por exemplo, a natureza no âmbito individual, tá? Tá chovendo e aí, que chato isso e tá causando os problemas. Eu meio que não tenho como resolver a questão do clima individualmente, né? De mudar essa situação. Mas eu posso mudar a minha postura. Por exemplo, esses dias eu fui caminhar na praia, correr na praia. E é assim que eu cheguei na praia, ia começar a chover. Eu tinha duas opções e eu lembrei até da história do livro também. Que era, poxa, tá chovendo, que chato, esforcei, acordei cedo e está chovendo aqui. Vou voltar pra casa. Uma situação, a situação tá bem real. Ou eu posso pensar assim, tudo bem, tá chovendo, eu posso mudar, mas eu posso mudar a minha atitude, que está sob o meu controle e eu vou correr mesmo debaixo da chuva. E foi isso que aconteceu. Então, o livro, nesse capítulo de proatividade, ele vai mostrar essa situação. Que às vezes a gente fica reclamando, talvez, do chefe, fica reclamando de casa, da esposa, dos filhos, da escola, do professor. E são situações, às vezes, que nós não temos influência e conseguimos mudar. E a gente, às vezes, fica se preocupando com coisas além do nosso controle. Mas eu posso controlar a minha atitude em relação a essas coisas. E aí que está o segredo. Ou seja, eu concentrar os meus esforços naquilo que realmente eu tenho influência. Influência direta ou influência indireta. E nas coisas que eu não tenho controle, o que fazer com elas? É assumir uma postura de... Vou sorrir, vou me alegrar diante das coisas que eu não consigo mudar. Existe até mesmo um ditado que me fez relembrar, que eu usava muito, algum tempo atrás, que era assim. Se você tem um problema, se o problema tem solução, não se preocupe. Mas, se o problema não tem solução, se preocupar pra quê? Então, ajudar a definir isso e você perceber as situações e coisas que nós não temos controle. E aí, é se conformar e conviver com elas, porque não está o nosso alcance de modificá-las. Mas, há muitas outras coisas que estão, sim, no nosso alcance. E isso faz uma pessoa ser proativa. Ela começa a mudar. Então, eu posso mudar o meu horário de acordar. Eu posso mudar meu hábito de alimentação. Eu posso mudar o que é que eu leio. Eu posso mudar o tempo que eu gasto fazendo o quê. E essas coisas eu posso mudar. Mas, mudar, porque a Netflix tem muitos filmes. A Netflix faz isso. Ou reclamar de outras coisas que não estão no meu alcance e não posso fazer. Não posso mudar diretamente elas. E, claro, pessoas dentro de casa ou pessoas, amigas suas, que você quer mudar muito. E você fica se preocupando em querer mudar. Você, talvez, possa influenciá-las indiretamente. Mas, a pessoa real, quem você pode influenciar diretamente é você e sou eu. Então, a lição que traz para mim é isso. É concentrar em ser proativo e mudar em quem eu sou. Isso vai fazer ampliar meu âmbito de influência e eu posso também influenciar algumas poucas pessoas também. Indiretamente. E aí, vale a pena se preocupar com essas coisas. Mas, coisas que extrapolam esse círculo de influência, que vai além da minha capacidade de modificar, é se aquietar, perceber que não depende de mim. Por exemplo, às vezes, você tem alguém na sua família que sofre de uma doença crônica. E não tem como mudar isso. Foge do seu controle. Foge do seu círculo de influência. Então, o melhor que você pode fazer é ter uma atitude realista e ativa e proativa em relação a essa pessoa tratando bem, cuidando, amando. Ou seja, eu posso ser proativo em usar a minha energia individual para influenciar a mim e o âmbito que eu estou ao redor. Então, isso para mim trouxe muito equilíbrio e eu gostei demais dessa ideia. De separar as coisas que eu tenho influência direta, as coisas que eu tenho influência indireta e aquelas que eu não tenho influência mesmo. E aí, me conformar com elas. Não é conformismo, é porque não tenho como mudá-las mesmo. E aceitar de bom grado sorrir e concentrar minhas energias naquilo que eu tenho influência direta e indireta. Então, foi isso que eu gostei desse capítulo 1. Estou falando para você, para ficar bem aqui na minha mente. Espero também estar compartilhando com você e resolvendo alguns problemas seus e influenciando você também. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.